Aleluia, glória a Deus, amada igreja, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a igreja, nós vamos abrir nossas bíblias no evangelho de João no capítulo 15, neste culto de ensino, o último culto de ensino do ano, o Senhor nos deu uma palavra, para uma direção irmãos, para provar como é fácil ouvir a voz de Deus, nós vamos trazer uma palavra falando sobre humildade, sobre liderança, uma palavra sobre a liderança de Jesus Cristo, eu quero aqui fazer uma leitura com os irmãos em João 15, a partir do versículo de número 10, amados, João 15, 10, a palavra do Senhor, Senhor Jesus falando, ele disse, se guardardes os meus mandamentos, permaneceis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor, tenho-vos dito isto, para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua própria vida pelos seus amigos, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando, já vos chamarei servos, já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos dito e vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vardes, e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, ele vos conceda, isto vos mando, que vos ameis uns aos outros, até aqui queridos, palavra abençoada do Senhor, e toda essa passagem que nós lemos aqui, a melhor, é quando ele disse, tudo que o Pai tem me falado, tem me revelado, eu tenho revelado a vocês, ele está dizendo, tudo que eu aprendi com meu Pai, eu tenho ensinado a vocês, isso é uma humildade muito grande, do Senhor Jesus, e uma amizade muito grande, e ele vai dizer que, no versículo 11, tenho vos dito para que, a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa, essa palavra é uma palavra nos dizendo, sabe o que? que não existe alegria fora da presença de Deus, quando Jesus fala, que a vossa alegria seja completa, ele está dizendo exatamente, que para termos uma alegria completa, nós vamos ter que, ter a presença de Deus, se nós voltarmos um pouco antes aqui, no mesmo capítulo 15, no versículo 5, ele vai dizer, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim, e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer, olha que palavra linda, sem mim, vocês não podem produzir, sem mim, vocês não podem fazer nada, é isso que ele está dizendo aqui, nós sabemos que isso é uma verdade, a vida sem Jesus, é muito vazia, pastora Silvana, é lá da nossa igreja, chamei-lhes para cá, venham para cá casal, venham em nome de Jesus, nós temos que entender, amados, que, nós não conhecemos ninguém, antes da oração, queria dizer, nós não conhecemos ninguém, na história da humanidade, que, fez alguma coisa, de relevante, sem a presença de Deus, todos os homens, que fizeram parte da história, que não tinham Deus, as suas vidas, e o final delas, foi muito trágico, e vazio, ter Deus, irmãos, não é confessar uma religião, ter Deus, não é o que muitos pensam que é, porque nós conhecemos, pessoas religiosas, de outras religiões, que matavam por brincadeira, quer o exemplo, Saddam Hussein, era muçulmano, e era fiel, a sua religião, mas só que, mandou matar, até dois gérros dele, acabou morrendo enforcado, o enforcamento, transmitido pela televisão, do Iraque, lembra da palavra do Senhor, que disse que, os humilhados, serão, exaltados, e os exaltados, serão humilhados, e aí, não vou citar exemplo, não, porque tem muitos, pessoas que se diziam religiosas, mas você não vê, uma pessoa, que verdadeiramente, tem Deus no coração, tem Jesus no coração, para ter essas práticas, por quê? porque a palavra, se ele for fiel a Deus, a palavra está dizendo, suportai-vos uns aos outros, amai-os aos outros, há sempre uma direção, de amor, de Jesus Cristo, olha o que Jesus, disse aqui irmãos, tudo que meu pai, tem me revelado, eu tenho revelado a vocês, a obediência de Jesus, e o amor dele por nós, olha o amor, de Jesus Cristo, quando ele estava, para ser assunto aos céus, olha o que foi que ele disse, eu vou para o pai, e vou vos preparar lugar, e virei outra vez, para vir buscar vocês, ele está dizendo, eu amo tanto vocês, que não quero ficar longe de vocês não, ele disse na ceia, na última ceia, Jesus Cristo disse, não mais tomarei ceia, até que vocês estejam comigo na glória, passear comigo, olha que coisa linda, que Deus maravilhoso nós temos, um Deus que incentiva o amor, o perdão, até porque ele sabe, que o ser humano, não consegue ser feliz, se não for uma pessoa que perdoa, por quê? porque o ódio, o ódio é como uma bolsa de veneno, a cobra não tem aquela bolsa de veneno, quando ela pica né, os seus dentes é como agulhas, passa aquele veneno, quem vive com a vida carregada de ódio, ele tem uma bolsa de veneno aqui, como uma cobra, toda a vida que ele dá o goto, ele engole aquilo ali, lembra daquela, daquele ódio, aquele desejo de vingança, e quem mais sofre com ódio, é quem odeia, é por isso que Jesus nos ensina, a perdoar, a suportar, a amar, a tolerar, amados, vou dizer uma coisa a vocês, não existe nenhum outro, que se compare ao nosso Deus, nenhum outro, que fale do amor dele, expressando o amor, qual foi a maior expressão do amor de Deus, o próprio Cristo, o versículo, você sabe qual é o versículo, mais importante da Bíblia, é João 3,16, porque Deus amou o mundo, de tal maneira, que deu seu filho de gênito, para que todo aquele, que nele crê, não pereça, perecer é morrer, não morra, mas tenha a vida eterna, a expressão foi isso, e Jesus até na hora da morte, crucificado, judiado, açoitado, pregado naquele madeiro, Jesus olha para o céu, e diz, pai perdoa eles, eles não sabem o que faz não, ele estava dizendo, pai me crucificaram, mas eles não sabem, eles não acreditaram, que eu sou teu filho, então perdoa eles, mas só foi Jesus, que fez isso, não, nós imitadores dele, podemos fazer, Estevam, o primeiro mártir da igreja, o diácono Estevam, quando estava sendo apedrejado, ele olhou para o céu, e disse, pai, não imputes a ele, esses pecados, ele estava dizendo, não castigue eles, por esses pecados, era a mesma coisa, que Jesus disse na cruz, ele estava dizendo, e a Bíblia vai dizer, que naquele instante, Deus levanta do trono, para receber Estevam no céu, olha que coisa linda, então, a principal característica, de um verdadeiro cristão, é um coração amoroso, é um coração compreensivo, é um coração, que se compadece, na Bíblia, nós podemos ver a expressão, e Jesus se compadeceu, de íntima compaixão, a viúva de Naim, quando ele viu ela, ele se compadeceu, de íntima compaixão, quando ele viu Madalena, jogada a seus pés, chorando a morte de Lázaro, ele se compadeceu, e chorou, Jesus chorou, o choro dele ali, a palavra diz, que aquele choro de Madalena, perturbou Jesus Cristo, sabe o que isso quer dizer irmãos, que o coração, de quem serve a Deus, quando esse coração chora, chega a perturbar, o trono de Deus, as orações, de um coração quebrantado, vai ao trono de Deus, levando uma súplica, que não pode deixar, de ser atendida, salmo 51, versículos 16 e 17, a palavra diz assim, Senhor, não lhe dou sacrifício, se o Senhor se agradasse de sacrifício, eu daria, mas pai, o que o Senhor se agrada, é um coração quebrantado, é um coração contrito, que o Senhor não despreza, um coração quebrantado, é um coração que se deixa, se humilhar, perante Deus, e perante as pessoas, quando a gente não era crente, a gente costumava dizer, ah, eu não levo desaforo, para casa não, comigo é assim, bateu, levou, aí Jesus disse, mas agora não é mais assim não, agora é bater do lado direito, ao esquerdo, mas por quê? porque quem bate em você, vai cansar, já bateu uma vez, quando bater a segunda, já vai estar mais cansado, e quando eu vou em você, quando sentir, o que você vai dizer, ou mesmo o seu silêncio, porque o silêncio, fala mais do que mil palavras, quando uma pessoa, diz alguma coisa com você, que você fica olhando para ela, aquele olhar assim, de quem diz, você está me ferindo, mas você vai para o céu comigo, isso mexe com não, mexe com agressor, lembra daquele ditado, que nossas mães diziam, só briga dois, quando dois quer, é uma verdade, o crente tem que ser assim, pelo menos é assim, que ele manda, e quem quer andar, nos caminhos dele, tem que fazer o que ele manda, foi o que ele disse aqui, olha que coisa linda, ele disse aqui, se guardardes, os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo, que eu tenho guardado, os mandamentos do meu pai, e permaneço no amor dele, então vamos fazer uma oração, para ficar sentadinho mesmo, vamos orar dizendo assim, Santo Deus, Eterno Pai, nós precisamos ser aperfeiçoados, mais a cada dia Deus, Senhor quem nos conhece, é o Senhor, e o Senhor sabe, o que precisa ser mudado, em cada um de nós, e o nosso pedido Deus, é que o Senhor, nos transforme a cada dia, não nos tire da roda, do oleiro não Deus, nos faça humildes, compreensivos, tolerantes, amorosos, obedientes, o nosso Jesus, teu filho pai, ele foi obediente, até a morte, e morte de cruz, nos ensina pai, a suportarmos tudo, e temos um coração, que espera a tua justiça, um coração, que te serve com amor, e este culto de ensino, hoje Deus, tenha a direção, do teu Santo Espírito, e leve a cada um, dos teus filhos, a tua lição, de amor, de humildade, e de fraternidade, é isso que pedimos, meu pai, que o Senhor, abra os corações, que estão aqui na igreja, e os que estão, nos acompanhando em casa, ou em qualquer outro lugar, para receberem, a tua palavra, e nós agradecemos, no nome de Jesus Cristo, a igreja diz amém, vamos louvar a Deus, final de ano, eu queria, trazer uma palavra, para a igreja, sobre, a liderança, de Jesus Cristo, a maneira, como ele, conduziu, seus discípulos, que deve ser, luz, para nossas vidas, então, abra sua Bíblia, no Evangelho, de Mateus, no capítulo, de número 20, e vamos, fazer uma caminhada, com Jesus, Mateus, Mateus, capítulo 20, vamos ler, a partir do versículo, de número, 26, olha, o que diz aqui, Jesus, falando, em Mateus, capítulo 20, a partir do versículo 26, não será assim, entre vós, mas, todo aquele, que quiser, entre vós, fazer-se grande, que seja, vosso, serviçal, o servo, e qualquer, que entre vós, quiser, ser o primeiro, que seja, vosso servo, bem, como, filho do homem, estava falando, dele mesmo, de Jesus, bem, como, filho do homem, não veio, para ser servido, mas, para servir, e, para dar, sua vida, em resgate, de muitos, diga, glória a Deus, amados, nós, temos, a direção, de Jesus Cristo, para a vida, de cada crente, todo crente, tem que ser, buscador, da semelhança, dele, por que, pastor, é difícil, é, mas, você já pensou, um crente, que não se inspira, em Jesus, não faz sentido, né, Jesus, ele tem que ser, buscado, por nós, para a gente, querer, ser imagem, de semelhança, dele, o apóstolo, Paulo disse, ser de meus, imitadores, assim como, sou de Cristo, Jesus, é filho de Deus, nós somos, filhos de Deus, Jesus, filho legítimo, primogênito, e nós, por adoção, do sacrifício, da cruz, então, nós temos, que fazer tudo, para sermos, semelhante a eles, aqui, na história, de Jesus Cristo, você vê, a sabedoria, de Jesus, agindo, para fazer, com que, os seus discípulos, que estavam, debaixo, da lei mosaica, o que, era a lei mosaica, era a lei, que Moisés, tinha levado, de Deus, para o povo, a lei, do monte Sinai, que Deus, deu a ele lá, aquela lei, ela serviu, para, educar, aquele povo, que estava, saindo do Egito, um povo, acostumado, a ter, como superior, faraó, faraó, era conhecido, como filho, do Deus, Ra, Ra, era o sol, então, eles tinham, o sol, como um Deus, e faraó, na cabeça deles, era o filho, desse Deus, e, aquele povo, foi criado, ali, naquele, quando o povo, saiu de lá, eles, passaram, quatrocentos e setenta, anos, lá, quando eles, saíram de lá, novas gerações, tinham nascido, com aquela perspectiva, ainda, tinha os remanescentes, que eram fiéis, mas, a maioria, já não era, como era, os primeiros, que foram para lá, eles, eram influenciados, por aquela cultura, então, veio uma lei, muito dura de Deus, para poder botar, tudo nos eixos, só que, os homens, pegaram esta lei, e, tornaram ela, mais dura ainda, porque, a lei de Deus, nunca foi uma lei, para massacrar, Deus, ele diz, eu castigo, todos, quanto amo, mas, Deus castiga, com brandura, Deus, quebranta os corações, de muitas formas, mas, mesmo assim, quando Jesus, veio, ele disse, vos foi dito, que é olho por olho, dente por dente, era uma lei, mosaica, vinda do talião, implantada por Moisés, e Jesus disse, mas eu vos digo, vos foi dito, que é olho por olho, dente por dente, ou seja, se te bater, bata também, aí Jesus disse, mas eu vos digo, se te bater, do lado do rosto, oferece a outra face, ele já vem mudando, já vem trazendo amor, e Deus falou, que o filho dele, este é meu filho amado, em quem muito eu tenho prazer, faça tudo que ele mandar, então Jesus veio, para trazer amor, à terra, quando Jesus chegou em Israel, Israel estava, meu Deus do céu, era muito ódio, naquele povo, o povo estava dominado, pelo império romano, havia uma corrupção, muito grande, quem não estava ali, no meio do grupo, da corrupção, estava por fora, sofrendo muito, e Jesus chegou, escolheu aqueles doze homens, só pedras brutas, se fosse eu, ou um dos pastores aqui, a gente não teria escolhido, aqueles discípulos, no meio de tantos fariseus, de tantos saduceus, de tantos escribas, quem ia escolher Pedro, um bruto pescador, quem ia escolher João, Tiago, irmão de João, que eram tão brutos, que Jesus chamou eles, filho do truvão, vocês são filhos do truvão, tamanha brutalidade, mas Jesus escolheu, pedras brutas, por quê? porque os fariseus, os saduceus, os escribas, já estavam contaminados, pela religiosidade, aí Jesus, no lugar de ir atrás dele, falou, vocês são raça de víboras, vocês nem entram no céu, nem deixa, quem quer entrar, entrar, olha a correção de Jesus, para aquele povo religioso, quem eram os fariseus, os fariseus, ainda hoje, tem um bocado deles, por aí irmãos, eles eram observadores, da lei, eles eram aqueles homens, que vixe, eram a santidade, lá em Israel, quando nós fomos em Israel, agora, nós vimos lá em Israel, alguns fariseus, eles usavam as caixinhas, chamadas filactérios, essa caixinha, eles prendiam na testa, é uma caixinha, pequenininha, de couro, presa, uma cintazinha, de couro, amarrada na cabeça, outra aqui, debaixo dos braços, amarrada, a caixinha no coração, e eles botam, dentro daquela caixinha, a palavra de Deus, e para eles, é a Torá, que é só, os cinco primeiros livros, da Bíblia, então, eles andam, com aquilo, na testa, para dizer, a palavra de Deus, está, na minha cabeça, e no meu coração, e na entrada, da casa deles, assim no canto, assim da parede, assim da porta, no portal, tem aqueles filactérios, também, colocada a palavra lá, lá Israel, ainda fazem isso, e no Brasil, também, os judeus ortodoxos, do Brasil, eles fazem isso, só que a palavra de Deus, está na testa, está no coração, mas por fora, e Deus diz, o que é por dentro, tem que ser dentro do coração, tem que ser dentro da mente, não adianta nada, você ter a palavra aqui, e não ser um crente de verdade, não fazer aquilo, que Jesus manda, nós vamos para o capítulo 4, agora, do Evangelho de João, para a gente ver, um momento, muito especial, de Jesus, conversando com a mulher, samaritana, quando Jesus, chegou lá, em Sicar, e nós estivemos nesse poço, nós bebemos água desse poço, inclusive, eu trouxe um potinho, está lá em casa, mas eu não trouxe, porque acredite em nada não, eu trouxe, porque eles vendem lá, e a gente comprou, para ajudar as pessoas, que vendem lá, eles vendem esses potinhos lá, com água do poço, irmãos, esse poço de Jacó, é o poço de Sicar, ele tem 40 metros, de profundidade, e ainda é, naquela carretilha, é o poço original, da época, hoje está dentro de uma igreja, no fundo da igreja, eles puxam aquela água, a água lá, é melhor, do que essa água mineral aqui, todo mundo, que vai lá, bebe dessa água, é incrível, aquilo ali, olha aqui, capítulo 20, capítulo 4, de João, versículo 27, olha o que está escrito, e nisso, vieram os seus discípulos, e maravilharam-se, de que estivesse falando, com uma mulher, todavia, nenhum lhe disse, que perguntas, ou por que falas com ela, eles fizeram o que, maravilharam-se, agora, preste atenção, como Jesus, era sábio, ele manda os discípulos, todos para a rua, ele fica no poço, vai tudo para a rua, vai comprar pão, para a gente comer, vai comprar mel, vai lá, aí o discípulo, vai, vai, nós tudo, nós 12, não podia ir só João, não, eu quero que vá todo mundo, eu quero ficar só aqui, por que que ele queria ficar só? por que se os discípulos, tivessem ficado ali, quando aquela mulher, samaritana, viesse, ela nem encosta no poço, ela encostava, por que os samaritanos, eram odiados, pelos judeus do sul, eles eram judeus, do norte, e ela era do sul, por que o salomão, saiu do governo, o filho dele, georão, ficou reinando, e jeroboão, ficou com 10 tribos, Deus dividiu, exatamente, por que salomão, foi adorar outros deuses, ele não chegou a adorar, mas chegou a jogar incenso, casou com mulheres, de outros reinos, e trouxe os deuses, dessas mulheres, para dentro de Israel, e Deus não gostou, por fidelidade a Davi, pela aliança com Davi, no trono, Deus deixou que ele morresse, no trono, mas o seu filho georão, quando assumiu, perdeu 10 tribos, e aquelas 10 tribos, se desviaram do caminho de Deus, georão, com medo do povo, vim adorar em Jerusalém, montou um bezerro de ouro, em Datã, outro montou em Betel, e dizia o povo, que adorasse o bezerro, e não fosse adorar a Deus, em Jerusalém, e por causa disso, Deus permitiu o castigo, do cativeiro assírio, que veio, pegou a maior parte, daquele povo, e levou o cativo, para a Síria, e os soldados assírios, vieram para dentro, daquela terra, e se casaram, com as mulheres, samaritanas, e os homens, samaritanos, se casaram, com as mulheres assírios, e houve aquela, mixigenação, aquela mistura, e por isso, Israel do Sul, não aceitava mais, eles como irmão, não, vocês se misturaram, eles andavam, 19 quilômetros, se desviando, das terras, do Israel do Norte, só para não passar lá, e Jesus passou, por isso, que a palavra, desnecessário, era ele passar, em Samaria, para encontrar, aquela mulher, e a mulher, que ele encontra aqui, era uma mulher, samaritana, se os discípulos, estivessem com Jesus, não tinha aceitado, tinha dito, não, você não vai falar, com essa mulher, não, ela é samaritana, ela nem encostava, no poço, se no poço, tivesse, aquela ruma de homem, ali, com aqueles trajes, porque o pessoal, lá era conhecido, pelos trajes, até hoje, irmãos, lá em Israel, aqueles dos judeus, que vocês veem, de roupa preta, aquele que é paz, na cabeça, aquelas trancinhas aqui, eles são, ortodoxos, eles são tradicionais, até hoje, eles são conhecidos, pela roupa, o que pazinha, aquela tapioca, na cabeça, de acordo, com a cor que muda, diz, de qual é, de qual é a fé dele, tem os que são, medianos, tem os que são, radicais, tem os que são, mais abertos, tem os que são, messiânicos, que acreditam em Jesus, e é assim, agora, veja a sabedoria, de Jesus, estava conversando, com a mulher, samaritana, e sabe o que, é que ele estava, dizendo para ela, antes deles, chegarem, ela estava dizendo, nós estamos esperando, o Messias, ele disse, você está falando com ele, olha aí, olha aí, antes aí, no versículo, no versículo 26, Jesus lhe disse, eu sou, eu, que falo contigo, ela disse, nós estamos esperando o Messias, nós estamos esperando o Deus, nós estamos esperando o Redentor, tão prometido, ela estava dizendo, eu estou esperando essa liberdade, porque aqui, todo mundo quer me matar, ela não disse a ele, o que que era, nem precisava dizer, porque ela tinha tido, cinco maridos, e era agora, amante de alguém, e ninguém, não queria saber dela não, aquela mulher, ia no poço, meio dia, porque não podia ir em outro horário, senão eles apedrejavam ela, e ele disse, sou eu, aquele que você está esperando, sou eu, que vim aqui te ver, aí os discípulos chegam, e quando viu o diálogo dele com ela, tão próximo, tão cheio de amizade, ficaram maravilhados, a palavra diz, maravilharam-se, que estivesse conversando com aquela mulher, ou seja, há momentos, em que você é o canal, para revelar, a quem quer repudiar, que essa pessoa, não é para ser repudiada, é para ser amada, e na liderança de Jesus, a gente vai aprendendo, a humildade de Jesus Cristo, quando Pedro, olhar para ele, Pedro estava debaixo da lei mosaica, olho por olho, dente por dente, achou que perdoar sete vezes, era uma grande vantagem, e ele fala, Senhor, quantas vezes, pecará meu irmão contra mim, e eu perdoarei sete? Jesus disse, não, mas setenta vezes sete, ou seja, o perdão é infinito, o ensinamento de Jesus Cristo, para todos nós crentes, é o ensinamento de humildade, liderança com humildade, e nós temos ensinado isso, a igreja, a pastora Silvana, é a pastora lá do Belo Horizonte, se eu chegar lá e falar, pastora, esse aqui vai ser seu copastor, não vai dar certo, eu já tentei duas vezes, não funcionou, eu tentei botar dois copastor, não deu certo, pastor, eu peguei o pastor e falei, vou botar isso aqui, para ser seu copastor, não funciona, o pastor tem que escolher, o copastor dele, o ser humano tem que ter, essa liberdade, né, as vezes os pastores falam assim, pastor Chico, quem é que eu escolho, para ser obreiro aqui, eu digo, meu irmão, quem conhece é você, você que está no meio da igreja, eu venho aqui uma vez perdida, você que está lidando com o seu povo aqui, o Isebo, você que sabe quem, você vai escolher, Jesus fazia isso, Jesus caminhava com os discípulos, estava vindo de Betânia, para Jerusalém, Jesus andando na frente, e eles brigando atrás, tudo discutindo, ele me ama mais, Pedro, ei João, você disse que é o discípulo amado, mas eu que sou amado, rapaz, é besta não, ele entrou, foi no meu barco, não foi no teu não, ele pediu para entrar em qual barco, foi no meu, não foi no teu não, rapaz, coloca-se na sua posição, e Jesus na frente olhando, começaram a discutir, Jesus parou, quando Jesus parou, eles pararam, Jesus disse, olha, no reino de Deus, o maior, serve o menor, aí João olhou, aí Pedro olhou para João, falou, ele bem que podia ter entrado no seu barco, bora, Pedro muito exaltado, olha, eu quero falar sobre os ensinamentos, pastores, irmãos, eu quero falar sobre os ensinamentos, que Jesus deixou, Pedro muito exaltado, Jesus falou, Pedro, não se exalte não, quando tu fores velho, vão te singir, quer dizer, te vestir, e vão levar você, para lugares, que você não quer ir, eu vi isso acontecer, com meu pai, e provavelmente, vai acontecer comigo, quando a gente está bem velhinho, os filhos da gente, vai dar gente o que quer, papai, não, vamos lá para a casa, da pastora Anja, não, não quero ir não, não quero ficar em casa, não, o seu vai, vai ter uma festa, o seu não vai ficar sozinho em casa, vamos vestir logo essa roupa, você não quer essa calça, não, não, você vai vestir essa, veste a roupa, que você não quer, lhe veste e leva você, para onde você não quer ir, cumprimento da palavra de Deus, olha os ensinamentos de Jesus Cristo, Pedro muito exaltado, Jesus falou, Pedro, quando tu te converteres, converte os teus, ele estava achando, que era crente demais, todo mundo, que quer ser crente demais, se você disser, eu sou crente, é maravilhoso, eu quero ser fiel a Deus, maravilhoso, mas se você achar, que é mais crente do que o outro, já está derrotado, já era, eu fui crente de uma igreja, que o pastor, muito sábio, dizia, um crente exaltado, é um pássaro, baleado no ar, pode ficar olhando para ele, que ele vai cair lá na frente, porque quem aí se exalta, Jesus derruba, Jesus foi amor puro, e as vezes, foi duro com seus discípulos, Jesus, Jesus as vezes, chamou a atenção, Filipe olhou para Jesus, e disse, Senhor, mostra-nos o Pai, e basta, ele estava descartando Jesus, e Jesus falou, Filipe, há tanto tempo, tu andas comigo, e me pergunta, mostra-nos o Pai, quem vê o Pai, vê a mim, quem vê a mim, vê o Pai, e diz, Filipe, você está andando com o próprio Deus, Filipe, eu sou Deus encarnado, eu estou aqui com você, Filipe, as vezes, a gente está caminhando com Deus, mas não sabe, não olha, não observa, as mudanças, que são feitas em nossas vidas, as vezes, que você tolera alguma coisa, que você diz, ah, se fosse antigamente, hum, eu já tinha sentado lá, a mão nos beiços, muito bem, se fosse antigamente, o irmão rindo aí, está lembrando você, eu também sou assim, a gente, quantas vezes, eu não disse isso, quantas vezes, eu não olho para a minha negra, falar, negra, se fosse no tempo, eu não era crente, mas agora, o amor de Cristo, me constrangeu, e constrange a cada um de nós, para fazer diferente, essa é a lição de Deus, para nossas vidas, eu estava conversando, com um pastor dessa igreja, falando sobre, a humildade dos pastores, dessa igreja, um dia, eu fui pregar, numa igreja, eu e a pastora, vou dizer, não, se não o pessoal, vai saber que igreja é, eu não quero falar, para não dizer, que eu não estou falando, da igreja dele, fui pregar lá, cheguei lá, as cadeiras do público, tudo normal, a cadeira do pastor, dois palmos, mais altos, do que as outras, ele tinha que subir, num batente, para subir, sentar na cadeira, o pastor subiu, quase quebrei o pescoço, falando para ele, quando terminou o culto, eu falei, pastor, corta as pernas, dessa cadeira, porque se eu fosse, pastor dessa igreja, a primeira coisa, que eu entrava aqui, não era com a bíblia, não era com serrote, para cortar as pernas, dessa cadeira, ela ia ficar, na altura dos outros, o homem, querendo ser, mais importante, do que Deus, Jesus sentou, ele agora está no trono, mas ele sentou, em alguma cadeira especial, não, ninguém sabia, quem era Jesus, Jesus era, tão parecido, com os demais discípulos, que Judas, precisou beijar ele, para saber, quem ele era, aquele beijo, não foi de amor não, e não foi também, a traição, que a traição, ele já tinha feito, eles disseram, bom, você vendeu ele, está aqui, as 30 moedas de prata, agora, como é que a gente, vai saber quem é ele, ele se mistura, com os outros, os inimigos, de Jesus, não sabiam, quem era Jesus, por causa, a simplicidade dele, era muito grande, aí Judas disse, eu vou, aquele que eu beijar, você esprende, é ele, aí as vezes, a gente quer ser importante, vixe, quer ser o que não é, tem pastor aí, que entra na igreja, estou vendo a hora, ele quebrar o dedo, numa palpada, Deus não gosta disso, não gosta disso, eu assisti um culto, pela internet, assisti não, porque eu assisti, 15 minutos só, aí vi o, o irmão, que estava dirigindo o culto, dizendo, com a permissão, do pastor, fulano de tal, nosso presidente, vou dar oportunidade, para a irmã tal, louvar, eu disse, vixe, aquela louvou, com a permissão, do pastor tal, nosso presidente, vou dar a permissão, para o irmão tal, dar uma salva, todo mundo, que ele chamou, tinha que falar, no pastor presidente, falei, está mais importante, que é Jesus, existe isso, em algumas igrejas, estão erradas, estão completamente, erradas, porque a honra, a glória, e o louvor, é só para ele, irmãos, e ele disse, que não dá a glória dele, para ninguém, ninguém, não tem esse negócio, não, pastor, tem que ser honrado, meu irmão, quem te honra, é Deus, e quando Deus te honra, ele não te honra, perante as pessoas, assim não, para você se exaltar, para você ser mais importante, não, não honra por isso, não, ele te honra, mostrando que a santidade dele, está na tua vida, ele te honra, atendendo as suas orações, e as pessoas recebem as suas orações, são curadas, são edificadas, são renovadas, é assim que ele honra, mas tem gente, que é ser honrado demais, eu fui falar com o pastor, aqui em Mossoró, antes de eu ser pastor, me deu duas horas, de cadeira lá, eu sentei lá, começou a chegar pastor, começou a chegar pastor, eu estava com a camisa, a pastora disse, que minhas camisas, antigamente, como é que era, a língua de fora, é a nossa camisa, que eu tinha irmão, e a bicha era tão velha, que puxava uma manga, para um lado, outra para o outro, mas assim, atravessada, eu não tinha dinheiro, para comprar outra, estou lá com aquela camisa, o bucho, o buraco lá, pesando 136 quilos, e a gente ia chegar, pastor, pastor, cada um medindo, os sapatos brilhavam, chegou lá, com sapato, que tem umas rodelas de ouro, eu falei, vixe, e eu todo morrendo de vergonha, eu falei, aí entrava, aí entrava, aí entrava, não sei quantos na minha frente, e eu sentado lá, eu digo, estão pensando, que eu vim buscar uma cesta básica, pode acreditar, achei que chegou a minha vez, eu sentei na frente do pastor, o pastor conversou, nem aí para mim, eu estava indo oferecer, coisa boa para aquela igreja, eles não sabem o que perder, esse povo, tudo impudia estar lá, vocês tudo impudia estar lá, perdeu feio, e aí eu saí de lá, irmão, mas nem a cesta básica, eu ganhei, irmãos, vou falar uma coisa para você, Deus é tremendo, quando Deus diz, que o humilhado será exaltado, é exaltado mesmo, outro dia, estou lá dentro do Bradesco, esse mesmo pastor, pastor Chico, ó, um abençoado por Deus, a paz do Senhor, meu pastor, que benção, pão da vida, eu falei, quando eu estava com a minha camisinha, minha blusinha de língua de fora, você nem olhou para mim, né, ei irmão, quem te humilha, vai saber que Deus te exalta, vai saber, vai saber, outro grande ensinamento de Jesus Cristo, foi no Getsemane, quando vieram prender ele, Jesus disse o que, a minha vida, eu dou espontaneamente, ele estava dizendo, eles vão me prender, porque eu tenho que morrer por vocês, se não, como é que eu vou morrer, a minha vida, eu dou espontaneamente, a tomo de volta, ele estava dizendo, e vou ressuscitar, quando chegaram os soldados do Sinédrio, com Judas, Jesus disse, a quem vocês estão procurando, eles disseram, a Jesus o Nazareno, ele disse, sou eu, quando ele disse, sou eu, caiu todo mundo no chão, ele pegou, a espada, pá, na orelha do soldado mau, que Jesus botou no lugar, Pedro, guarda a tua espada na bainha, quem com ferro, fere Pedro, com ele será ferido, aquele povo, era tão cego, porque se fosse eu, vendo Jesus, botar aquela orelha no lugar, e curar aquele homem, eu disse, isso aí, eu não vou levar preso não, isso aí é santo, se eles quiserem levar, eu não levo não, mas tinha que se cumprir, o que estava escrito, Jesus foi preso, foi açoitado, Pedro, a negação de Pedro, foi Deus humilhando Pedro, ali foi Deus, quando Pedro disse, estou pronto a ir com o Senhor, até a morte, Jesus disse, Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás três vezes, a exaltação, você vê que nenhum discípulo de Jesus, se exaltou, para Jesus concordar com ele, Jesus sempre ensinou a ele isso, irmão, se a pão da vida é uma igreja abençoada, é por causa da humildade dessa igreja, a igreja é humilde, os pastores são humildes, o pastor Chico tem ensinado isso, aos irmãos e a igreja, a serem humildes, meu irmão que veio aqui, pastor Ramon Nonato, acostumado com essas diferenças, com pastores, presidentes, quando eu cheguei aqui, eu entrei, subi aqui, assim, o seu culto, ele subiu, pregou, foi embora, quando ele chegou lá na minha casa, ele falou, estou maravilhado, com o que? Com a sua simplicidade, Chico, aí eu fiquei assim, sem entender, como assim? Ele disse, não, o jeito que você entra na igreja, a simplicidade, entra como uma pessoa comum, eu digo, eu sou comum, não, porque eu estou acostumado com um pastor, que entra, você sabe o que é, a igreja se levanta, para receber o pastor e tal, e tal, eu falei, eu só chego atrasado nos cultos, eu interromperi todo o culto, só chego atrasado, é, agora mesmo, antes de vir para cá, a gente estava conversando com a irmã Adelaide, nossa irmã lá da Espanha, atrasamos um pouco por isso, aí quando eu venho para cá, às vezes eu tenho que esperar duas mulheres se arrumar, a pastora Jóson Neto e a pastora Anja, aí não precisa mais dizer nada, a mulher quando vai se arrumar, você sabe como é que é, o homem ele, o homem pintei o cabelo assim, ele pega os dedos, fecha assim, pronto, está penteado, a mulher botar para um lado, botar para o outro, olha de um lado, olha do outro, eu falei para ele, não, é porque lá na igreja que eu estou lá no Pará, meu irmão, você precisa ver, tem igreja, que para o culto para receber o pastor, chegou ele, você pensa que é Jesus, é Jesus, aí entra o gordinho lá, oxe, e aí esse troço, achei que era Jesus, toca a trombeta, lá vem o tatuzinho entrando dentro da igreja, coisa mais ridícula do mundo, isso não existe, isso, aprenda com Jesus Cristo, nós temos que aprender, nós estamos imitadores de Jesus Cristo, a simplicidade de Jesus, no capítulo 21 do evangelho de João, Jesus ressuscitado, vai atrás dos discípulos, quando ele sai de dentro da água, o começo já estava pronto, pode ler, quer ver, Abraim, João 21, só para você ver, nós estamos aqui, mas tudo aberto, amor, que hora quer ir, João 21, onde é que está as brasas aqui, o Elison, deixa eu ver, versículo 9, olha só, logo que saltaram em terra, eles vieram do, depois Jesus disse lance, filhinhos, olha como é que Jesus chega na beira do rio, Jesus, filhinhos, vocês pegaram alguma coisa, não, não pegamos nada, eles não conheceram Jesus, só quem conheceu foi João, por causa do milagre, joga a rede aí do lado direito, igual a primeira pesca maravilhosa, quando jogou a rede, cheio de peixe, João olha e disse, Pedro, isso é coisa de Jesus, ei, vão dizer na tua vida, isso aí é coisa de Jesus, o milagre vai ser tão grande, e vai recebendo igreja, isso aí é coisa de Jesus, vão passar o ano de 2023, estou lhe dizendo, isso aí é coisa de Jesus, oh glória, aí Jesus vai, lança aí, a palavra diz o que? Que Pedro singiu-se, provavelmente ele estava só com aquela roupinha, a cueca samba canção da época, vestiu a roupa, pulou dentro da água, e foi ao encontro dele, porque ele achou que Jesus nunca mais ia atrás dele, porque ele tinha negado ele, e quando ele perguntou, tu me amas? aí você veja aqui, olha, olha aqui, no versículo 9, presta atenção, versículo 9, logo que saltaram em terra, viram ali brasas, e um peixe posto em cima, e o que mais? pão, ele disse, a primeira coisa que Jesus faz na vida do crente, é matar a fome irmãos, matar a fome física e espiritual, olha a humildade, ele a preparou o fogo, ele podia ter chegado, botado a mão no queixo, peixe, farra fogueira aí, vão, trata o peixe, comer, tempera, não, ele preparou, olha a humildade de Jesus Cristo, ele preparou comida para os seus discípulos, ele lavou os pés deles, e disse, vocês não estão entendendo agora, mas vocês vão entender depois, aquela foi uma ação de humildade de Jesus, lavando os pés dos discípulos, um por um, e quando chegou em Pedro, Pedro disse, não, de jeito nenhum, o senhor é meu mestre, o senhor não vai me lavar os pés, não, ele falou, Pedro, se eu não lavar teus pés, você não entra no reino dos céus, ele estava dizendo, quem não for humilde, não entra no reino dos céus, aí Pedro, que não queria perder de jeito nenhum, falou, então lava o corpo todo, Jesus, pode banhar tudo, Pedro não era besta não, irmãos, quando ele disse, vocês querem ir embora com eles, não senhor, só o senhor tem palavra de vida eterna, eu sou lá besta, sair perto do senhor, perder a salvação, por isso que ele amava tanto Pedro, porque Pedro tinha aquela, aquela, aquela impulsividade, às vezes beirando a estupidez, mas era apaixonado por Jesus, é aquele crente bravo, talvez seu marido seja assim, aquele crente, ei mulher, briga com a mulher depois dele, perdão aí, perdoe, ele volta atrás, Pedro voltava atrás, Deus gosta de quem volta atrás, para corrigir o que cometeu, quem se humilha, é, nossos pastores, não podem ser diferentes, nós temos que ensinar a eles, a serem realmente, amantes das suas ovelhas, é, pastor, que não tem o cheiro das ovelhas, ele não cuida das ovelhas, você sabe, se você chegar em uma fazenda, você vai saber, se aquele caseiro da fazenda, como o irmão André lá, caseiro da fazenda do pai, esse dia eu cheguei lá, ele estava todo cagado, estava tirando o leite, a vaca deu-lhe uma cagada, deu um chupo, ele falou, olha aí, rebelde, eu digo, tem crente que é desse jeito, desse jeito, entrou no curral das ovelhinhas, nasceu a ovelhinha, a primeira coisa que ele faz, vai lá e bota iodo, no umbigo, para não dar bicheira, você já viu um pastor, sem cheiro de ovelha, ele não é pastor não, ele pode ser pastorador, porque existe uma diferença, o pastor apacenta, o pastor leva amor, leva carinho, ensina a caminhar, e o pastorador fica só olhando, o lobo vem, consome o rebanho, está nem aí, agora o pastor vai atrás, mata urso, mata leão, defende as suas ovelhas, com unhas e dentes, e se preciso for, morre pelas suas ovelhas, existe o pescador, e o peixeiro, o pescador, passa a noite pescando, ele sabe a dificuldade, para pegar um peixe, peixeiro não, o peixeiro bota o peixe, lá em cima da banca, quanto é? 10 conto o quilo, ele não sabe o trabalho, que deu para pegar, chega final de feira, vai 5 conto, vai, eu baixei para 5 conto, ele vende em qualquer preço, agora o que pesca, sabe o valor que deu, para pescar aquele peixe, então nós temos que ter, isso dentro de nós, sermos pastores, cada um de nós, somos pastores, nós temos rebanhos, na nossa família, começa em casa, o ministério, de cada crente, e nós somos pastores, a palavra de Deus, diz que o homem crente, ele é sacerdote, da sua casa, ele vai aprender, com quem irmãos? com Jesus, a ser paciente, a tolerar, a ter paciência, especialmente, saber o tempo, que Deus vai agir, e se não sabe, esperar, Senhor, eu espero, a tua palavra diz, aceita Jesus, salva-te em tua casa, eu já te aceitei, e sei que o Senhor, vai salvar a minha casa, então estou aqui, esperando, isso é ser crente, eu tenho dito, a igreja, que, a palavra de Deus, Jesus disse, vós sois, sal da terra, e luz do mundo, um dia, a igreja, estava lotada aqui, eu falei, irmãos, para que serve o sal, aí que ele remeteu o grito, para salgar, falei, não irmão, é para temperar, quem aqui, come comida salgada, se a pastora, a nossa neta, fizesse, a feijoada, que ela faz, a mais gostosa do Brasil, e no lugar, de botar meia colher de sal, botasse dez colheres de sal, o pastor Chico, botasse, a gente no Nordeste, fala, está pia pura, não sei onde eles arranjaram, essa pia, mesmo que pia, é porque a gente pia mesmo, que não tem quem aguenta, com comida salgada não, então, sal é para temperar, isso quer dizer, vós sois, sal da terra, ele está dizendo, é para temperar, a vida das pessoas, mas pastor, me diga, pelo amor de Deus, qual é o tempero, existe um tempero, melhor do que esse aqui, existe um tempero, melhor do que a palavra, de Deus, que salva, liberta, não existe, está aqui, o tempero, então, ela tem que ser pregada, com sabedoria, é aquele crente, que chega para o irmão, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno, salgou, não temperou, destruiu a ponte, que está ligando você, ao coração dele, não é mais fácil, você dizer, não ser crente comigo, não, você se insiste muito, está bom, eu vou parar de falar com você, agora eu quero ver, quem é que evita eu orar por você, o sacerdócio da oração, é o sacerdócio, que ninguém, consegue impedir, quem é que impede, eu de orar por você, você está dormindo, não está sabendo, eu estou lá, ajoelhado, Deus, dá vergonha, aquele irmão Jesus, muda aquele coração de pedra, o senhor não disse, que arranca o de pedra, botão de carne, arranca Jesus, as vezes, quando eu estou com raio, eu digo, puxa nas orelhas dele Jesus, Jesus disse, vou puxar na sua também, eu digo, vamos lá, arrocha aí, sal para temperar, sal da terra e luz do mundo, e a luz, para iluminar, olha aqui, você já viu, quantas lâmpadas tem aqui dentro, 126 lâmpadas, tem aqui dentro desse prédio, só aqui em cima, 126, foi um susto que eu tomei, quando a arquiteta, mostrou a planta, o pastor Gabriel, o Gabriel chegou, papai, a máfia da igreja, vai ter 126 lâmpadas, ele diz, não, você é doido, para que essa alma de lâmpada, a mãe é doida, é maluca, ali basta 10 lâmpadas, pai, se o senhor botar essas lâmpadas, lá o teto é alto, os irmãos não vão conseguir ler a Bíblia embaixo, não vão conseguir ver, 126 lâmpadas, não tem que aguentar pagar energia, pai, mas é uma lâmpada de baixo consumo e tal, o bichinho deu um trabalho me convencer, mas depois ficou tão bonito, não foi irmão, é aquilo que as vezes a gente não quer aceitar, o que Deus quer fazer na vida da gente, ele quer fazer só para o nosso bem, então sal para temperar, luz para iluminar, já pensou se fosse 126 holofotes, eu estava falando aqui, os irmãos assim, é o pastor Chico, é Jô Soares, quem será? achou bom, não é Everton? achou bom, eu estou meio desbarrigado, irmão, olha, a senhora Jô Soares está cuidando de mim, e aí irmãos, a palavra de Deus vai mostrar, que no capítulo 2 de Atos Apóstolos, houve o batismo com o Espírito Santo, a partir daquele dia, houve uma transformação grande, hoje nós não podemos, não precisamos mais, ficarmos esperando o batismo com o Espírito Santo, porque quando nós levantamos a mão, e abrimos o nosso coração, o Espírito Santo já vem sobre nós, já é automático, é instantâneo, é na hora, então hoje nós temos essa facilidade, de termos, hoje eu fico pensando, sabe o que irmãos? como está fácil aprender a palavra de Deus, eu potei ali no tablet, versículos de liderança, apareceu não sei quantos versículos de liderança, está tão fácil, você que aprende a palavra de Deus, você está lendo a Bíblia aqui, aí você encontra uma palavra, você diz, o que é que essa palavra quer dizer? aí você bota no celular, vai no Google, bota, Bíblia, pode botar assim, Bíblia, o que quer dizer, lançai, aí vai lá, está a explicação todinha, lançai, rede, é isso, é isso, vai explicando tudo, é diferente do meu tempo, hoje você tem um celular, você pode ligar para o pastor Chico, pastor Chico, eu estou lendo a Bíblia aqui, apareceu uma palavra esquisita aqui, não estou entendendo o que é isso, liga para outro irmão, no meu tempo, era uma vela, eu sou crente do tempo da vela, a vela aqui, a gente lendo a Bíblia aqui, a vela ia abaixando, a luz ia diminuindo, ia ficando difícil, coçava o zóio, puxava a vela para cima, pingava em cima da Bíblia, me queimou minha Bíblia, era aquela agonia, hoje em dia irmãos, hoje está fácil, todo mundo em casa, tem uma luz boa, para ler a Bíblia, quando não tiver, igual eu, estou com o óculos vencido, vai ali na pagamento, tem aqueles óculos lá, você bota um, bota outro, bota um, acho um, esse aqui está bom, está resolvido o problema, até para salário, é assim ou não é? Olha a facilidade que está hoje, para aprender a palavra de Deus, hoje as igrejas, que são sérias, estão ensinando a palavra de Deus, só não pega o crente que não quer, porque você pode estar com fome, a pessoa vem e bota melhor comida na sua mesa, mas se você não comer, vai continuar com fome, vai continuar fraco, e crente que recebe a palavra, é crente forte, crente alimentado com a palavra, é crente resistente, crente sem Bíblia, sem prestar atenção, no que Deus está falando, é fraco, nós temos que aprender, com a palavra de Deus, e essa igreja, é uma igreja, que ensina muito, a palavra de Deus, nós estamos construindo, aqui atrás, o calcente, e lá tem uma sala, um auditório, para 120 pessoas, para nós darmos, cursos, gratuitos, para preparar, os obreiros, dessa igreja, para serem pregadores, equipes, de evangelismo, pastores, os irmãos, serem preparados, eu dizia, para minha esposa, e dizia, para a igreja, antigamente, nós estávamos do outro lado, que o grande sonho meu, e Deus vai realizar, em nome de Jesus, era quando disser assim, eu sou crente da pão da vida, sabe qual vai ser a resposta? Então você conhece a palavra, de que igreja você é? Eu sou da pão da vida, então você tem Bíblia, porque crente da pão da vida, conhece a palavra, crente da pão da vida, quando ele chegar, numa igreja, para dar uma palavra, é ele falando, e o fogo descendo, o Espírito Santo operando, é mostrando, que Deus é na vida dele, porque ele foi ensinado, para ser usado, no serviço do Senhor, eu tenho vontade, de ouvir isso, sou da pão da vida, tem Bíblia, se é da pão da vida, tem Bíblia, coisa melhor do mundo, para uma igreja, é alimentar o povo, com a palavra de Deus, e uma das palavras, é essa aqui, humildade, os fariseus, eram chamados, de observadores da lei, o que era a lei, é a Torá, os cinco primeiros livros, da Bíblia, mas eles não eram, de Deus, Jesus chamou eles, de raça de víboras, você sabe o que é víbora, é a lagartixa não, a víbora, se você botar no Google, vibra, cobra do deserto, vai aparecer, uma cobrinha, deste tamanhinho, com dois chifrinhos, rapaz, aquela cobra, é uma das mais venenosas, do mundo, ela pica a pessoa, e sai de baixo, para o cabo não cair em cima dela, é uma cobra perigosa, agora só que ela tem, cara de inofensiva, porque é pequena, você olha, essa cobrinha, não é mal a ninguém não, é uma das mais perigosas, que existe, Jesus estava dizendo, vocês, tem cara de quem não faz mal, mas são, venenosos, vocês não entram no céu, nem querem deixar entrar o povo, que quer entrar no céu, por quê? porque a religiosidade, fazia deles, aquelas pessoas, não seja religioso, seja cristão, o pessoal fala, eu gosto da doutrina, da pão da vida, não, a pão da vida, não tem doutrina, a doutrina da pão da vida, é a doutrina de Jesus Cristo, a nossa doutrina, é do Jesus, que tocou leprosos, que era proibido na época, tocou nos difuntos, é do Jesus, que foi atrás, da mulher samaritana, é do Jesus, que foi para a casa, de Zaqueu, e falou, hoje entrou salvação, nessa casa, a nossa doutrina, é uma doutrina, para acolher todo mundo, nós temos pastores, da nossa igreja, tem pastor, que foi morador de rua, tem pastor, que foi envolvido, com drogas, temos missionárias, que foram prostitutas, nós temos pessoas, nessa igreja, que outra igreja, não deixava ser pastor, nunca, pastor Chico, nunca, seria um pastor, na outra igreja, por quê? Porque eu já vivi, com quatro mulheres, porque eu tenho doze filhos, com quatro mulheres, eles não aceitam, lá é um homem, casado, com uma mulher só, ei, peraí, eu tive quatro mulheres, mas hoje só tenho um, e sou de Deus, silva ele, com amor e carinho, e a minha vida, está no altar, eu vivo na presença dele, dia e noite, sem parar, mas eles não iam aceitar, porque são fariseus, agora aqui na pão da vida, quem Jesus chama, assume o chamado, quem Jesus chama, assume o chamado, quem é o homem, para dizer, quem pode ser, e quem não pode, se Deus chama, ou não, você não pode, então ele está ali, empatando o chamado de Deus, na vida das pessoas, quem tem mais experiência, para falar sobre prostituição, uma mulher que viveu no cabaré, ou uma mulher que nunca passou, nem na porta, a que foi no cabaré, sabe o sofrimento, que essa escrava do diabo, quando ela se converte, ela invade o inferno, e resgata vidas, lá de dentro, porque ela conhece, aqueles meandros, sabe o que é, que eu digo para a igreja, eu, para pregar, para casais, tenho experiência, que poucos pastores têm, porquê, porque meu pai, separou da minha mãe, quando eu tinha 5 anos, voltou para a minha mãe, quando eu tinha, 55, 50, 45 anos depois, porque eu tive mulheres, na minha vida, então eu sei o que é sofrer, eu sei o que é ser escravo do diabo, eu sei o que é maldição hereditária, eu conheço, porque passei nesse vale, pisei nesses espinhos, então eu tenho experiência, para ensinar e dizer, não vá, porque esse caminho, vai te fazer sofrer, eu já passei por ele, é diferente, de quem nunca passou, nós fizemos aqui, um encontro, só de homens, e eu dei uma palestra, para eles aqui, vários estavam chorando, chorando igual menino, homem que nunca tinha dito, a mulher que amava, chegou em casa chorando, eu te amo, meu amor, eu nunca te disse, mas vou dizer, todo dia agora, eu te amo, as irmãs, chegou o pastor, não pare mais não, dei um encontro nesse, toda semana, meu marido ficou, é, é pastor, pastor, o que foi que o senhor fez, eu digo, eu não, Jesus, falou ao coração deles, mostrando a gratidão, que devemos ter, pelas nossas esposas, mãe dos nossos filhos, porque eu conheço, isso aí irmãos, eu sei o que é, o diabo entrar em uma família, para destruir, a minha família, a tua família, projeta de Deus, e sabe o que é, que o cão quer, acabar com a tua família, e uma das coisas, que ele usa, primeiro é soberba, porque quem é soberbo, está parecido com quem? Com o diabo, orgulho, o diabo, rebeldia, o diabo, se rebelou no céu, se orgulhou, se ensoberveceu, e Deus o derrubou, aí a igreja, vai ensinar isso, então quem, viveu essas coisas, quem tem experiência, vai ensinar a igreja, que na unidade, Deus opera, Deus faz, Deus transforma, que hora é amor? Já é nove e quinze amor, sei o que você não falou, os irmãos estão todos, devem ter para casa, tem gente que deixou, o cuscuz no fogo, não vamos ficar de pé, vamos orar, vem cá Saraiva, vamos orar para você Saraiva, vem cá Irmã Rosa, Pastora Rosa, Pastora Saraiva, estão fazendo aniversário, de casamento, vamos ver quem adivinha, quantos anos é? Eita, eita, vou só dar uma dica, para vocês, para vocês adivinhar, quantos anos é? quando o Lampião invadiu Mossoró, Saraiva estava vendendo cocada, lá na Barra de Genésio, o primeiro que veio, avisar Rodolfo Fernandes, que o cangaz estava entrando na cidade, agora é sério, quantos anos é? 36 anos de casado, eita, cadê as palmas para Jesus, 36 anos de casado, vocês precisam ver, a oração da irmã Rosa, de madrugada, oh Deus, obrigado, meu pai, porque o Senhor, me deu um careca, nem trabalho, para pintar o cabelo dele, eu tenho, vamos estender as mãos, para ele, vamos abençoar, Santo Deus, Eterno Pai, aqui está o Pastor Saraiva, Pastora Rosa, e nessa comemoração, de 36 anos de casado, nós queremos agradecer Deus, porque Deus, aqui nós sabemos, que o amor, que o Senhor deu a eles, venceu tantos obstáculos, passou por cima, de tantos desafios, e eles continuam juntos, Deus, com a sua família, com seus filhos, com o ministério, que o Senhor os deu, dá saúde Deus, a este casal, a seus filhos, Pai querido, abençoa o ministério deles, meu Deus, para que eles continuem, sendo Senhor, casal, que ilumina vidas, e nós pedimos Deus, que o Senhor os abençoe, nos seus planos, nos seus projetos, para que se realize, todo o desejo, do coração da irmã Rosa, e do irmão Saraiva, os abençoa, Paisinho, hoje e sempre, e a igreja diz, amém, irmã Rosa, agora tem que dar um beijinho aí, eita, eita, uma benção, 36 anos, eu e a pastora Jossa Neto, já tem 23, vamos chegar lá, né amiga, 23 para 36, falta 13, é muito, irmãos, olha, mulher que ama um homem, é um negócio interessante, a pastora Silvana, o marido vive viajando, ele passa de um mês, dois, às vezes até mais, que ele vai e age no Piauí, Maranhão, aquela região toda, quando ele está viajando, a pastora Silvana, vem cantar aqui, pois é irmã, curou-me, curou-me, como o marido chegou, ela, já, quem não tem neném, 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 daí a pouco, encasgou, não falava mais nada, a emocionada, mulher apaixonada, é bicho danado, não é irmã? Ô coisa boa, a pastora Silvana, só está pensando, que eu não vi, foi, as perninhas chegam, tremiam, parecia uma sariema, eu digo, olha aí rapaz, vem amor, ei, quando você foi embora, deixa a minha fotografia, bem grande em casa, a pastora briga comigo, mas culto de ensino, tem que ter brincadeira, irmão, quem foi que aprendeu, que humildade é tudo, na vida do crente, diga eu, amém, glória a Deus, vamos orar, só avisando antes da oração, olha, sábado, às nove e meia, nós vamos começar o culto, e agradecimento a Deus, é o culto de gratidão, é o que a gente chama, culto da virada, porque é a virada do ano, mas é um culto de gratidão a Deus, começando nove e meia, para ter muito, muito louvor, muita adoração, quando estiver perto, de virar o ano, a gente vai estar orando, vamos entrar o ano orando, como sempre fazemos, depois vamos ter ali, um lugar para a gente comer, o pessoal está perguntando, se pode trazer refrigerante, irmão, se você quiser trazer um caminhão, cheio de coca cola, pode encostar aí, não tem problema nenhum, traga refrigerante, traga comida da sua casa, aquelas mulheres, que sabem fazer uma torta boa, tem uma mulher, que faz uma torta tão boa, que era para chamar, linheira, era nem torta, linheira, tão deliciosa que é, é o que amor? Ah, já está no grupo? Quem quiser trazer pão de queijo, o pastor gosta, faz a beleza, faz a beleza, só garanto a vocês, que o tanque é grande, cabe muita coisa, o porcinho só volta, eu saio da amada igreja, na parte do Senhor, Senhor, tirei esse espírito, e cabe doado, em nome de Jesus, nós vamos retornar, na quarta-feira, com o porcinho de Jacó, esse pessoal não gosta de ver eu falar, não, já prestaram atenção, nós vamos fazer, o nosso culto de agradecimento, no sábado, amanhã não tem porcinho, e o porcinho vai retornar, na quarta-feira, nossas atividades, vai voltar na quarta, com a quarta profética, domingo, culto de Santa Ceia, nossa primeira ceia do ano, você é o nosso convidado, e traga, aquele seu irmão, que faz tempo, que não vem na igreja, amém igreja, e cada um no sábado, vai trazer seu prato, lá no grupo da sede, está lá, pedir opções, a gente colocou, pode repetir, e vamos agradecer a Deus, todos juntos, glorificando, e entrando o ano, no ano da promessa, amém, vamos trazer o pastor Saraiva, para fazer essa última oração, aniversário de casamento, pastor Saraiva, eu acho que amanhã, eu vou dar um presente, o senhor, um prato, para o senhor trazer, cheio, domingo, se você ver, tapioca, que a irmã Rosa faz, é tão gostosa, que caiu até os cabelos dele, eu sou da igreja, com a paz do senhor, vamos orar, eu quero agradecer a Deus, meu pastor me deu um minutinho, eu quero agradecer a Deus, porque, já há alguns anos, a gente, não recebia essa oração, por incrível que pareça, mas Deus nos resgatou, aqui nessa igreja, e eu quero agradecer a Deus, pela vida do pastor Chico Chagas, pela vida da pastora Jossa Net, por esse ministério, que Deus abençoe a todos, oremos, Santo e Eterno Pai, Senhor da Glória, oh Deus amado, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer, Deus, pelo dom da vida, que o senhor tem dado, a esse casal de pastores, a saber o pastor Chico Chagas, e a pastora Jossa Net, Deus, o senhor tem sustentado a eles, e o senhor tem levantado pessoas, para caminhar com eles, mas o senhor tem preparado, essa igreja, para o renovo, porque o senhor colocou, no coração, Senhor da Glória, que 2023, será o ano das promessas, e para quem conhece, um pouquinho da sua palavra, porque todos nós, ainda estamos aprendendo, mas quem viveu, debaixo de uma promessa, ou quem vive, debaixo de uma promessa, no ministério, sabe o que é, começar um ano profético, e esse ano, será ano de vitória, será ano de restituição, será ano, de alargar as fronteiras, porque tu és, o nosso Deus, e nós te louvamos Deus, porque o senhor, tem nos condicionado, porque o senhor, tem chamado a cada um, pelo nome, a cada um, o senhor tem colocado, no devido lugar, e tem mandado mais, e estarão chegando mais, porque as fronteiras, se alargam, Senhor Deus, e nós cremos, porque tu, Espírito Santo de Deus, tu tens tomado, a cada um de nós, aqui nesse púlpito, sim Senhor da glória, é como se nós, colocássemos o braço, e tu estás lá em cima, Senhor, mas o senhor, começa a tocar, e cada um, que vem aqui, ministrar, ou louvar, e o senhor, tem quebrado barreiras, as fronteiras, as fronteiras do mundo, estão sendo quebradas, porque o senhor, tem visitado, nos lares, os irmãos, pão da vida, a distância, seja na Espanha, nos Estados Unidos, na Inglaterra, aonde estiverem, no mundo, eles estão recebendo, o impacto, da palavra, de Deus, porque tu visita, onde estamos, e o senhor, recupera, salva, e nós te louvamos, e te agradecemos, em nome de Jesus, aplauda o senhor, aleluia, a benção apostólica, o amor de Deus, o nosso pai, o grande amor, de Jesus Cristo, o seu filho, aquele que quebra as barreiras, para nos abraçar, e as consolações, do Santo Espírito de Deus, seja com a igreja do Senhor, hoje, e para sempre, e a igreja diz, amém. Amém.